E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um vídeo indicação de sites e download aí, é um novo projetinho que eu inventei de fazer aí né Onde eu indico locais aí pra vocês poderem estar fazendo download aí né, muita gente pergunta onde eu baixo meus veículos, sites de download Aí eu indico somente os principais, já indiquei o site do GTA que foi o meu primeiro site da minha vida quando eu iniciei o canal que eu já falei lá no vídeo Indiquei no vídeo anterior o site da MixMods que é imprescindível, vocês tem que ir lá Se você for iniciar a fazer modificações no seu GTA, utilizar modders e tudo, começar nesse ramo aí de modificar o GTA Você tem que ir primeiro na MixMods E agora eu vou estar compartilhando com vocês aí a pedido do Gabriel Lima aí, o meu amigo aí, o nosso amigo O blog Equipe Dub, tá? Que é o Dub PC aqui, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Tá até com uns efeitosinho aqui de Natal, tudo Que ele já tinha deixado né Então, esse blog aqui, ele é mais concentrado em veículos Muita gente procura veículos de brasileiros né Que às vezes é um pouco, quando você vai pesquisar veículos, você encontra muitos estrangeiros, sites internacionais, estrangeiros Muitos veículos importados tá Aqui também você vai encontrar veículos importados, mas aqui o bom é que é 100% brasileiro Então, algo brasileiro pra nós aqui né Muito bom, porque aqui você vai encontrar um blog mais concentrado em veículos e também em NBCs Claro que vai ter também outros, é, outros sistemas relacionados aqui também a mod, textura, tudo ó Tá, até de GTA V Mas o ponto forte que eu quero dizer, são em veículos ou NBCs também Então eu vou estar indicando aí, o link tá na descrição Você clica aí no link e você vem direto pra cá, sem muita delonga tá Então, tá aqui, é uma equipe né, de editores de veículos Você entrando na primeira página aqui, você já vai ter eles dando aí um feliz ano novo né Pessoal que já conhece, quem não conhece vai conhecer agora Tá entrando muita gente nova aí no ramo de GTA né, de GTA San Andreas Querendo procurar veículos brasileiros principalmente né, onde os veículos são totalmente editados Tá, os veículos vem com o nome, a maioria já vem com o nome dos autores Ou da equipe que foi editando o veículo e assim por diante né Veículos fixos, turbinados, rebaixados, com som, pancadão Vai ter vários gêneros tá, ó Aqui é a primeira página Você rola aqui, movimentando aqui o A lateral, todo mundo sabe disso, não é possível né Apesar que tem gente que não sabe que tem que descer a página Como todo blog sempre tem que Ou você utiliza o rolinho do mouse Ou você vem aqui no canto lateral aqui, onde tá a setinha aqui ó E puxa a barra pra baixo Igual o meu blog, tá Muita gente não sabe nem fazer download no meu blog Eu tive que fazer vídeo, tutorial, tudo Então é aqui ó Então você vai ver ó, veículos brasileiros Né ó, um polo Com som em roda aqui ó No estilo dub Rebaixado, fixa Tem veículos importados também, como Nissan Silvia Que eles pegam pra reeditar, é tudo Lamborghini aqui ó Um Jeep Renegade, 2017 novo ó Também vai ter acessórios Que eles fazem as modelações né Nem onde você faz o download Se você já é um modder aí Que já também faz, mexe com Com essas edições de veículos aí ó Pra galera aí poder tá adicionando aí no GTA Ó a paratinha Você pode tá utilizando também algumas coisinhas daqui ó Tem caixas de som, tem modelos 3D de vários objetos Caixa de som, relógios de nitro, modos, alto-falante e assim por diante Tá, você pode tá dando uma visitadinha aqui ó Ó o pessoal aqui ó, que tá visitando nesse exato momento que eu tô gravando aqui Tem 15 pessoas Olha aí ó, que bacaninha né Eu acho da hora esse esquema aqui de Em tempo real esse marcador de pessoas online Né ó Eu sou de São Paulo, eu acho que eu tô aqui sozinho aqui ó São Paulo, São Paulo, bem aqui embaixo Ou é isso ou é isso Bem legal Então continuando aqui ó Essa aqui é a primeira página Central, você pode clicar na setinha aqui pra continuar É, vem na ordem tá Nas postagens, na ordem que eles postam né Olha aqui ó, Saveirinho Cross Outras fixas, são pancadão Feito pelo uso 3D E por aí vai ó Outra Saveiro muito louca aí ó O Gol, G6 E por aí vai Então ó Voltando aqui no início aqui ó Temos a Home que é a primeira Se você clicar aqui você vai vir na primeira página inicial do blog né Onde eu estava Temos a página aqui ó Da Dube PC Você clicando aqui ó Você pode clicar Você vai ser encaminhado Para o Facebook Da equipe Vamos entrar aqui no Face Aqui ó Dube PC Você vai ver também algumas fotos, postagens, tudo né Relacionado Olha só que bacana aí ó Golfe MK4 Os vídeos Muito bacaninha né Volta aqui ó Aqui é só print Opa, volta Apertei aqui sem ver É só passar o mouse por cima ó Não precisa clicar porque eu cliquei Se passando o mouse por cima ele já desce a janelinha ó Aqui é o print, as fotos né Dos veículos Você vai ser encaminhado para a página do Facebook onde só tem as fotos Seria né E ó Aí você posta suas prints, pessoal que gosta de postar Suas próprias prints ó Bacaninha né E a saveiro G4 Uma paixão Também vai lá para outra página no Face Eu tô usando o Firefox Eu não sou muito chegado no Firefox não Mas tô usando um Firefox aqui porque Estranhamente no Google Chrome tá estranho As letras Olha como fica estranha a letra no Google Chrome Não sei porque que tá com essa frescura agora Começou recentemente ó Tá vendo ó As letras fica com isso daqui ó Página Olha aqui escrito página Tá estranho E aqui já tá correto ó Então por isso que eu tô gravando com o Firefox Mas o Dizem que o Firefox é mais rápido que o Google No meu PC não No meu PC é que o Google é mais rápido que o Firefox Mas como tá tudo estranho Eu vou usar o Firefox mesmo ó Então temos aqui algumas postagens aqui bacaninha aí Pra quem curte aqui ó Se visitarem Enviar carros para do PC Se você também modela veículos tudo ó Vocês podem tá entrando em contato Aqui com o pessoal aqui Claro que vai ter todos os seus créditos Tudo direitinho Né Você vai ter todos os devidos esquemas aqui Vocês vão explicar pra você Como vocês devem fazer né Como mandar ó Tem um tutorial Vocês podem tá enviando Não só veículo Como qualquer coisa Se você editor por exemplo É um módulo bacana aí de som Que dê pra utilizar pra montar Nossas caixa de som Vocês podem mandar pra eles Que eles possam Tudo que tiver E claro De boa qualidade também né Vocês podem tá até lendo aqui ó Eles pedem até um incentivo né Por favor Usar os créditos dos meus editores De toda a equipe né Agradece com os créditos Dá vontade de continuar fazendo Cada vez melhor E não custa nada né O pessoal Pelo menos colocar os créditos Dos veículos né Que é uma coisa bacana Que incentiva o pessoal Às vezes quando quer procurar Algum veículo Já escreve só o nome Aqui ó O ZL3D O By3D E acaba achando Só os veículos De cada personagem Aí se você jogar por exemplo ByZL3D No Google Você automaticamente Já vai achar vários veículos Feitos só pelo ZL3D Ou o DS3D né E assim por diante É bom sempre colocar crédito Que assim facilita também Nas pesquisas de buscas Também Você pode colocar os créditos Na placa dos veículos Eu sempre recomendo né Alguns já até colocam Na placa do veículo né Mas outros não colocam Pra manter assim ó Com a placa estilo Brasileiro original Coloca tipo na lateral Dá pra fazer um monte de esquema E cravar o nome no veículo Então continuando aqui Acessórios para a GTA San Andreas E vem aqui ó Os NB séries Separado APC fractal Fraco, médio e bom né PC bom Vamos ver o PC bom Clicar aqui ó Aí se você que estiver procurando Algum NB séries ó Martin Mcfly ó Bacaninha Algumas versões Você clica Vai ser elevado Para PC fraco Se você clicar no download Você vai ver mais fotos Relacionadas aos Respectivas modificação Tem até um GTA aqui deles ó GTA do PC fraco Tá Primeira versão NB séries ó Até o Mel eles tinham postado aqui ó Do GTA 5 né Do GTA 5 né Vocês clicam pra fazer o download Esse é o PC fraco tá Médio e forte Olha só que bacaninha E por aí vai Vamos continuar aqui ó NB séries Texturas Para GTA San Andres Você pode vir aqui ó E ver as texturas Né Ruas e estradas brasileiras O pessoal procura muito isso Olha só que bacaninha Tem uma temporada de primavera Vegetação E por aí vai Alguns GTAs GTA San Andres PC modificados Vamos ver aqui ó Temos requerimento GTA San Andres Mais a tradução Aqui é o GTA original né Quem estiver procurando O GTA Pode tá fazendo download aqui também Acessório para carros ó Zmodeller 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 Seria isso né Onde eles Postam aqui ó Somente rodas Como eu havia dito Se você tiver alguns acessórios Que você mesmo faz Aí quiser mandar pra eles Pra divulgar ó Eles ajudam A divulgar os seus itens também Aí Seu trabalho Olha aqui Alto-falante Tornado Da Selenius De 2200 Muito louco Você pode tá adicionando Nas caixas de som Os Twitter da RENOR Olha só que bacana As rodas Todos os trabalhos aqui ó Caixa de som pronta também Você só adiciona os falantes Se quiser trocar né Outra aqui ó Corneteira e tudo mais Aerofólio Faróis Personalizado Estrutura de faróis aí Masca negra Barra de LED Aerofólio Cheio de coisa E por aí vai Contatos Que aqui é os contatos Pra você entrar em contato Com a equipe também né Já vai direto Para o Facebook Você entra em contato Através do Messenger E alguns canais ali ó Vamos ver aqui By Dub Vai para o canal No Youtube Ah não tava inscrito Eu vou me inscrever aqui ó Assim que ele mandar Veículos novos aí Né Vamos ver aqui ó Gabriel Aparecido Lima Fagundes Deve ser um outro Canal De um dos membros também Ah esse aqui Eu já tava inscrito E o O Youtube PC 2.0 Vamos ver aqui Nossa Tá muito lento Esse Firefox aqui Muito lento Também já tava inscrito Aqui também E é isso aí ó Aí vem aqui grupos E os parceiros Que tem Outros bloques Também relacionados Ao mesmo tema Aqui de Veículos brasileiros Nacionais personalizados E também internacionais Também Veículos importados né Equipe só baixinhos Você vai lá Pro Facebook De equipe só baixinhos É Street Lawer Clube GTA San Andreas Outro Facebook E acabou migrando Para o grupo da public Não sei o que E divulgue seu blog De vídeo Também outra página Aqui Downloads De jogos Ah vai ter jogos Também ó Downloads de outros jogos Também Jogos de aventura De ação Corrida De terror Deixa eu ver O de aventura Que ele tem Ah Eurotruck Tomb Raiden GTA 5 Que é 60GB Olha só Então tem vários jogos Aqui que você pode Estar lá Fazendo o download Ó Google France Sentin Homes E por aí vai Antivírus Então deve ser Programas de antivírus Navegador né Tipo o Firefox Ou o Google O Google Chrome E programas Deixa eu ver Programas Fica isso aí Keyshot Outra aqui Outros programas Aqui ó Ah pra você poder Fazer as suas Modelações Aí em 3D Né Vamos ver Moderna Eles tem os programinhas Aqui que ajuda Também ó Cantazes Estúdio Ali também Muito bom hein Aqui ó Carros Alguns veículos Né Você pode estar Entrando e vendo Né Gol Saveiro Veículos da Chevrolet Da Fiat Carros importados Também Também faz duelos Categoria de campeonato Seja o melhor No campeonato De print De fotos Renderização E por aí vai Eu vou deixar Pra vocês estarem Visitando e vendo Tá Não vai ficar Muito longo O vídeo Os parças Aqui ó Do blog Pessoal O melhor Do pancadão Ajuda um blog Aí a crescer E tudo mais Até eu Tô aqui Ó Aqui ó Vamos ver Só Vamos abrir aqui O primeiro Ó Esse Firefly Vai direto Para o link De YouTube O pessoal Que faz as edições De veículos Também aí Tá Então cada um Vai tá Aí Todo mundo Aqui Regras Deve ser As regras Do Do blog Quem gostar Do blog Ajuda Quiser ajudar A continuar No ar Tá Tá Bacana E alguns sites Bons aqui Ó Cadê Você pode tá visitando Isso aqui é bacana Tá Isso aqui é muito bom Se você tiver Procurando em outros sites Também Ó Olha o tanto de site Aqui também Ó DZ Mods Texugo Preparações Flat floors GTA San Andreas Equipe Mods GTA San Andreas União Projetos GTA Equipe Pesadelo GTA PTR Produções Loubada Clubs Eu li direito Cadê Peraí Loubadas É Lombadas Referência Lombadas Equipe Raspando Tudo GP3D Edits GTA San Andreas Jonas Produções Homeless 3D Endgames E etc Equipe Socados BH Games E N3D GTA Mods Eu não vou mostrar Todos aqui Agora Que talvez eu faça Até um vídeo De um por um Tá Mas eu vou deixar Pra vocês estarem Visitando aqui Ok Que é assim que é bacana Despertar curiosidade Nas pessoas Aí elas Vem E Vamos entrar Só em um Aqui Só pra ver Se eu clicar em um Você é direcionado Para um outro blog Tá Aí você vai encontrar Mais novos veículos Tudo no mesmo esquema Tá Vamos fazer um download Lá Volta Vamos fazer um download Aqui por exemplo Ó Carros Da Chevrolet Por exemplo Só pra gente ver Como é que vai sair O download Aqui Temos aqui um Chevrolet Classic Monza Aqui Ó Monza Vamos baixar Aqui Monza é difícil De se ver É quase que raridade Achar muitos Monzas Brasileiros Aí Pra GTA Só acha aqueles Bugados Com a roda gigante Né Que o pessoal Já conhece Então ó Temos um Monza Aqui bacana Roda pequenininha Proporcional ao veículo Então ó Clica aqui Fazer download Baixar Mod no laranja O autor Desse Monza Aqui é O Jairo 3D Olha só Que bacana Só cada Bichinho Lanterna Personalizada Baixado Baixado Esse aqui é o SLE Deixa eu ver Pela grossura do borrachão Aqui lateral É de 1990 Tá Tem um vídeo tutorial Aqui ó Como instalar os veículos Né Mas através do molde Loado É só jogar lá dentro Dependendo de como vim Também né Ele substitui O Buncher Tá Então vamos clicar aqui Esse aqui é o download Download Tá aqui ó Tá vendo Pode passar o olho E acabar não vendo Entrou na página do veículo Vocês veem aqui ó Dub PC Download Clica aqui Clicou Será direcionado A página aqui Vocês tem que esperar 5 segundos Como todo o site E blog O meu site Todo o site Blog É normal Isso já Tá Então espere 5 segundos Fechar a propaganda Clicou aqui ó Espera aparecer Apriu uma página Aqui atrás É só fechar Então Estamos aqui ó Drive Google Vocês venham aqui ó Na setinha pra baixo Igual Alguns downloads Lá da site Da MixMods Também ó Vocês vem aqui ó Setinha pra baixo Clica nela Clica nela E espera ó Download aqui ó Já foi eu acho Abrir ó Mostrar os downloads Onde é que tá Esse download aqui ó Deixa eu abrir Na pasta aqui Ah tá Tá na pasta De downloads ó Chevrolet Monza Então já fiz o download ó Que eu posso fechar também Vamos extrair ó Pra ver ó Extrair Certo Tem um link aqui Do pessoal aqui Do Gabriel Lima Ah o Gabriel Lima é o mesmo do aparecido Fagunds né E o veículo Então Pelo que eu tô vendo aqui Ele utiliza o O sistema do Buncher mesmo Original do GTA San Andreas O que eu falo As linhas Linha do arquivo Veículos E o arquivo Handic Tá Que é o que controla A altura da roda A velocidade do veículo Então deve ser Mesma original Porque não vem uma partinha aqui E outra coisa Eu sempre faço assim Quando eu faço Download dos veículos O pessoal já deve ter reparado aí nos meus packs ó Eu Faço o download da foto Deixa eu ver se eu consigo fazer Não dá Não estou conseguindo fazer o download da foto Mas eu faria o download da foto E colocava dentro da pastinha aqui Só pra mim poder identificar qual que é o veículo Mas aqui Não está sendo possível Chevrolet Monza Mas está de boa Eu já vou saber qual que é E é isso aí galera Então vocês descendo a página aqui Se vocês clicarem aqui Vai vir para o Facebook Será direcionado para o Face Descendo mais um pouco aqui Você vai ver aqui Alguns anúncios Publicações Para você poder estar seguindo no Google+, E mais um pouquinho aqui As modificações relacionadas a GTA San Andreas Descendo mais um pouco relacionada a GTA V Mod Euro Truck Os programas também Jogos para download Se quiser estar fazendo o download de outros jogos também Para PC Aplicativos E dicas de informáticas Olha só que bacana Tutoriais Vamos ver Cadê? Cadê? Onde eu estava? Aqui Continuando Então Vai ter aqui relacionado a caminhões e carretinhas Carros editados Servidores Carros para servidores São veículos mais leves MTA Para modificados Alguns Cléu Mods Vamos clicar aqui para ver Olha só O mod RGB Aquelas luzes de LED Que vai piscar o som aqui Ficar colorido Piscando Bem legal Homem-Aranha Tráfico Sem tráfico Nas ruas E o mod show Que eu já até postei Um vídeo De demonstração Da Tati Zaki Mod de texturas Aqui ó Tem 35 itens Mods gráficos São NB séries Motos e bikes Vamos ver qual modos e bikes Ele tem aqui ó Rebaixada ó Honda XRE rebaixada A Honda da Globo aqui XRE 300 Olha aí A bike também ó Já vou fazer download Dessa bike aqui Para colocar em pack De veículos brasileiros Uma ONU Tipo muito louco Olha o cromo Da roda Olha o detalhe O brilho Isso é bacana Eu peço atenção Em todos os detalhes São Pakes Pack de Drifting Os veículos importados Pack de veículos Sonzera Nas portas Mais pacote de veículos Pack de texturas Outro pacote de veículos Aqui Olha só Muita coisa Skybox Também O pessoal Que gosta bastante De Skybox Só escolheu Um modelo Todos os veículos Que já foram postados Aqui na página 4192 Viaturas policiais Olha aí Chevrolet S10 Caixas de som Aqui esse ZM Que é do Zmodelo Para quem quiser modelar Que nem eu já havia falado Ou quiser compartilhar Também a sua própria Modificação Olha só Os modelos de caixa de som Montar seu próprio Pancadão Se você manjar Também tem peças E acessórios No mesmo esquema Barras de neon O filtro Dos sonhos Da Chapecoense Freio Que gira junto Com o volante Partilha de freio Para os veículos brasileiros Isso é bom Isso aqui costuma vir Só nos veículos importados Com o sistema Inverifit Staring Então olha só Quando a roda gira Para a direita Para a esquerda A pinça também vai girar Ela não vai ficar parada Bugada E por aí vai E aqui a rodas também GTA 5 é a mesma coisa Veículos Carros esportivos Importados Programa Mods Notícias Euro Truck E por aí vai Aí eu vou deixar o resto Com vocês aí Beleza galera Então vocês podem estar visitando Aqui o blog Da equipe Dube PC E daqui vocês podem até Visitar outras partes Encontrar novidades Tem muita coisa Que vocês só encontram Nesses tipos de blog O pessoal cria Do nada E fica aqui no blog Não tem outro meio De divulgar Tá Sites grandes Importados Não tem nem como Às vezes Chegar acesso A um veículo Ou outro Que o outro site Acaba achando Assim por acaso Porque vê algum vídeo No YouTube E acaba fazendo o download Mas a maioria Das postagens Vem tudo pra cá Das novidades Para o site Então vocês Entrem Em um por um Visite Cada um Vê o que tem de diferente Faz o download E monta aí Seu GTA A seu gosto Entendeu Isso que é bom Beleza Então galera Então Fui